A gente começa o programa falando de delícias, né? Como vocês viram, eu apresentei agora na escalada esse prato maravilhoso da Eri Rosado que é um negócio, tá um escândalo, tá um perfume que vocês não tem noção façam em casa, é muito fácil eu tenho certeza que é um prato barato e que tem um capricho além de tudo olha, pode ser aperitivo, pode ser um jantarzinho que você coloca uma salada aproveitem e ela vem nos visitar em 2013, seja bem-vinda! Ano passado, né? Muito! E eu espero você esse ano também muito, hein? Por favor! Por favor, seja bem-vinda! Obrigada! Feliz ano novo! Obrigada pra todos nós! E já começa te parabenizando, que receita linda esse perfume realmente faz diferença mexe com os nossos sentidos e é tão legal poder ter um prato que acaba mexendo com todos os sentidos, né? Não, e o bacana é o seguinte a gente ouve... Ai, o que é chutney? Chutney é um prato indiano e por isso tu vai ver essa miscelânea de especiarias e aí tem várias aceitas de fazer o chutney pode mudar as especiarias, enfim mas a ideia é a mesma geralmente ele é feito com frutas, legumes misturados tu vai ver agora aqui eu vou fazer hoje de manga e de abacaxi pra mostrar duas nuances dele e o que predomina é justamente esse gosto agridoce e claro, as especiarias que ele deixa super exótico o bom do chutney é que tu pode fazer ele em casa pode comer ele com carne assada, com filé grelhado ele vai muito bem dá pra te fazer uma brincadeira como eu fiz ali com peito peru recebe os amigos e tu guarda até um ano na geladeira se bem... um ano? um ano na boa não precisa congelar? não, não, um vidro bem esterilizado, bem vedado, perfeito, aguenta firme então às vezes chega uma visita, não sabe o que fazer corta um peito peru que aperitivo, delicioso e com carnes e também tu pode usar com essa parte fiambres, embutidos ele vai muito bem então é uma delícia vocês vão gostar que receita linda e é leve leve, não tem nenhuma gordura não tem gordura não tem gordura nesse prato não tem, eu procurei aqui na mesa não tem, não tem o que conserva ele é justamente o açúcar e o vinagre e as especiarias também tem esse poder tem que ter um pouquinho do açúcar, né? tem que ter e aqui é o açúcar mascavo que a gente usa por isso que ele fica com essa aparência assim esteticamente às vezes ele não é tão atrativo porque ele fica meio escurinho ai, achei lindo porque tu cozinha ele por um bom tempo então a gente não vai ter esse tempo aqui de preparo mas o método vai ser feito e aí depois tu vai ver ele já tá prontinho ali combinado tem que ter uma hora até apurar bem pegar bem esses aromas, esse gosto pra ficar mais saída também, né gente? a manga ficar mais então vamos lá eu vou passar a receita você já quer ir deixando aquecidas as nossas panelas pra gente ir rapidinho a gente vai usar três mangas pode ser qualquer manga? pode pode isso aí assim, não existe um padrão o importante é tu criar também pode fazer com coco pode fazer com ameixa dá pra te fazer com várias mas olha, o meu preferido ainda é o de lima a manga pra mim acho que é tudo eu tô salivando então tem que ser bem bem vamos lá, a gente vai usar três mangas maduras e descascadas já cortadinhas como tá aqui na frente vamos usar uma xícara de chá cheia de maçã em fatias as maçãzinhas também você já deixou na água? eu deixei ela com água e um pouquinho de ácido pode ser limão e vinagre pra ela não oxidar, tá? porque ela é muito rapidinha meia xícara de chá de uva passa branquinha tá, que tá aqui a uva passa também se quiser usar preta também tu pode usar tá, você já vai colocar então já vou pondo ah, você já tá misturando eu já tô misturando a maçã e a uva passa, ok? eu vou dividir essa receita aqui e vou fazer logo que tu falar eu já vou misturar o do abacaxi também é o mesmo, é o mesmo é o mesmo, é o mesmo só muda que é o abacaxi só muda a fruta vou até deixar aqui, ó aí a gente vai usar meia xícara de cenoura picada aqui aí meia xícara de cebola picada também e cenoura também pulei a cebola, desculpa gente então meia xícara de cebola e meia xícara de cenoura picadinha vamos usar 3 quartos de xícara de chá de açúcar mascavo quanto que vai render essa receita? olha, ela rende eu pra te ter uma ideia eu não fiz essa quantidade que tá aqui porque ela fica muito fica muito? eu tô fazendo a metade e olha só o que a gente já tem a gente não perde tanto volume na hora do preparo, tá? você vai ver que tem uma perda, obviamente mas ela não reduz tanto assim tá gente, é muito fácil, tá? agora você tá só misturando? só misturando tu vai ver que é só isto e aí a gente vai dar uma aquecida no vinagre, na panela tá com as especiarias e o sal levantou aquela fervurinha baixa entra com essa mistura de legumes e as frutas e deixa e deixa e aí tu vai deixar chegar naquele ponto ali que ele fala que é justamente de mais gelé aí depois vai depender um pouquinho da fruta mas tu vai ver que ele vai dar uma liga ela vai cozinhar, ela vai apurar os gostos, o aroma e é esse o grande segredo do Chetney olha, eu acho que você não testou mas quem tem diabetes que não pode nem o açúcar mascavo com o adoçante em pó, de repente teria que fazer um teste é, né? porque aí eu não sei como é que se comportaria esse açúcar eu trocaria o açúcar porque o açúcar aqui, ele entra ele liga total liga ele não só liga, quanto ele dá esse meladinho porque ele tem esse gostinho doce ele tem o vinagre você percebe, às vezes percebe consegue sentir isso tudo integrado tá bom aí o adoçante teria que fazer um experimento é, então em casa quem não puder o açúcar mascavo tenta ver se fica bacana se o gosto fica legal se não, não tem jeito mas a gente já optou pelo açúcar mascavo que é mais saudável, né? mas eu acho que não vai ter erro não, viu? quer saber? é, né? pode ser que no final derrubar não muda muito não e eu atreto tem outros ingredientes aqui que compõem tudo eu acho que tem o doce tem o próprio açúcar da fruta eu acho que não vai modificar tanto eu nunca fiz tá? bom, aí a gente vai usar uma colher de sopa de sal afinal o chutney ele é agridoce né? então vai um pouquinho de sal os outros ingredientes a gente já vai usar na panela, né? isso eu só vou misturar agora aqui o açúcar tá vendo? eu fiz toda essa parte do fruto dos legumes a uva passa e aqui o açúcar aqui vai entrar o vinagre e as especiarias as especiarias e o sal deixa levantar uma frugurinha e aí eu entro com isso aqui e deixa apurar e mexo de vez em quando então eu já vou passar pra vocês quais são as especiarias quando ele começar a colocar na panela eu acho que eu vou misturar depois pra não ficar muito apertada aqui é? tá bom ó então numa panela a gente vai usar a gente vai usar de vinagre uma xícara e meia de vinagre de vinho branco né? então a gente já vai colocar aqui pra ferver e aí de especiarias vamos usar uma colher de chá de cravo da índia em pó cravo vai pelo perfuminho tá pelo perfuminho coloquei aqui também gente se quiser colocar um pouco a mais é gosto tá? pode mudar as especiarias pode pode entrar com uma canela pode entrar com cravo aí isso aí é o que o chutney existe uma receita fixa pode entrar com outras especiarias entendi o importante é tu compor o ácido com esse docinho e essa parte que é exótica da coisa entendi então é isso que é o bacana da receita pode transferir das especiarias que você sugeriu não tá? então a gente ó esse aqui ela tá fazendo nas duas panelas porque a gente tá fazendo dois ao mesmo tempo o de abacaxi e o chutney de manga tá? então os dois ao mesmo tempo aí além do cravo da índia a gente vai usar uma colher de chá de gengibre em pó gengibre é tudo também né? tem gente que prefere usar in natura sem ser em pó tá aí vai do gosto também aí só que tu rala bem ele aí vai ter aqueles fiapinhos tudo aí muda um pouquinho a característica da apresentação aqui ele fica mais misturadinho pra quem também não tiver esse tempo de ralar e tudo mais o em pó já exatamente resolve o problema vamos usar também uma colher de chá de pimenta da jamaica exato é fácil pimenta da jamaica fácil olha isso aqui vai ficar um pouquinho tu vê que sobe esse vinagre ele fica um pouquinho às vezes arde um pouquinho o olho aqui na hora que tá esse processo não, mas pra mim o perfume tá ótimo pimenta da jamaica é uma pimenta ela vem em grãos ou moída aqui no caso vou usar tudo moído essa pimenta ela tem uma unquê de cravo de canela ela é muito exótica nossa sente até arrepiou olha delícia mas por exemplo quem não encontrar pode substituir pode pôr outra pimenta outra pimenta é gosto aqui eu vou usar não só da jamaica quanto eu vou usar uma dedinha de moça tá tá você curte uma dedinha de moça quem quiser então colocar um pouquinho de dedinho de moça que a Eri adora todas as receitas dela tá sentindo perfume é uma coisa né querida bom demais então a gente vai fazer isso aqui desculpa que eu bati em vocês não gente olha eu vou dizer um negócio e agora o sal coitado você viu batendo o braço dele tá todo ali a câmera perfeita pra não ter medo não faz parte faz parte ó aqui eu já coloquei já tá levantando fervura fica um pouquinho forte o sal é por último né tanto faz tá agora o seguinte é a panela faz diferença o tipo de panela que a gente vai colocar pra ferver e tudo mais não aqui não não gruda não gruda não mas enquanto vai mexer né porque óbvio quando começar a secar o líquido ela vai pegar um pouquinho então tu mexe de vez em quando mas esse ponto é muito fácil de perceber tá quando a gente coloca então aquilo que já foi misturado ó já ferveu tu viu que já levantou essa fervurinha agora eu venho com isto tá levantou fervura mistura e aí eu misturo tá essa aqui é de manga não precisa processar nada disso não não é cozinhar só aí o que acontece aqui eu tô fazendo a de manga ó e aí eu ando com a metade desse açúcar tu vê que eu tô usando a minha receita aqui que não é essa quantidade é que como é uma coxão mais demorada às vezes é fácil tu fazer um pouquinho mais né pra não ficar você fala que dura um ano maravilhoso exatamente então como tu vai ter um tempo de uma hora cozinhando isso aqui tudo tu então já faz uma quantidade razoável dá de presente né veda bem bem esteriliza o vidro e bem vedado ok tu vai ver que isso aqui guarda muito bem é só isso certo quer fazer com carne faz com uma carne grelhada uma carne de porco fica impecável tu põe uma porção do lado uma saladinha acho que peixe briga um pouquinho porque peixe é uma carne muito delicada tá ou um salmão ela não sei se ela tem essa estrutura pra aguentar alguma coisa muito condimentada então vai apagar o gosto do peixe porque o peixe é delicado porque ele é forte justamente então tu usa geralmente com carnes mas tem um chutney de maracujá com salmão então é não dá e por que não e por que não é isso que eu digo cozinha é isso não tem não existe uma receita assim o que vai é do gosto e a criatividade e é claro os testes são bem vindos sempre a gente descobre coisas incríveis ó tá ó o gosto o cheiro é tudo de bom gostei tá muito fácil e agora é só cozer tá e aí tu vai ver que ela vai dependendo da fruta tu vê que a manga ela fica mais meladinha fica mais a manga ela fica mais docinha tá já o abacaxi pega mesmo ele sendo docinho mas ele tem uma acidez a mais maior tá e tem que ficar mexendo durante essa uma hora ou não? eu só vou mexer um pouquinho pra misturar esse açúcar mascavo e só e aí depois de quando a gente vai desemprando tu dá aquela mexidinha e deixa porque ela vai soltar água né os frutos tem água aqui os legumes então ele vai soltar essa água tu vai ver tu vai apurando tu vai cozinhando tu vai deixando agregar bem essa mistura de gostos que tá aqui é só isso vocês viram isso? meninos posso pedir pra vocês virem de novo só pra mostrar aqui em cima como ficou misturado então agora é uma hora no fogo vai cozinhar tudo e vai dar a liga que eu vou mostrar pra vocês quer pôr mais pimenta é gosto quer pôr mais macanela tem gente que prefere usar macanela é gosto tá isso aqui é só uma ideia do que tu pode fazer que ideia ó a Eliana já mandou que delícia de receita hein Carol manda um beijo pra mim ao vivo Eli um beijo pra você olha que beijo não tá todo mundo com água na boca que tá deixando recadinha aqui no twitter hoje olha que beijo beijo pra Elisângela também pro Wagner beijos beijos agora eu vou experimentar vai ficou muito bonito entendeu? tem de tudo só cozer bem desgordar uma mexidinha o único trabalho que a gente vai ter é pintar sirva gelado é a parte mais demorada é o descascar e o picar só eu sempre digo a mesemplar se é a que mais demora depois é só isso aqui qualquer criança faz e serve gelado geladinho fica gostoso ai 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 tu quer um pratinho? não precisa ver não olha aqui ó que belezinha aqui uma porçãozinha deixa eu botar ah tem pra mim? claro tá então tem aí deixa eu pegar um pouquinho se quiser aqui ó deixa eu pegar aqui se quiser se quiser então tem uma colher ai ótima gente esse aqui tá muito bonito abacaxi abacaxi não abacaxi não esse aqui é abacaxi esse aqui é manga eu vou experimentar primeiro de manga que é o meu preferido tá? pode ficar aqui se você quiser enquanto então eu experimento convide todo mundo pra conhecer essa escola maravilhosa conta aí do seu trabalho que eu sei que você já começou 2013 com tudo tá cheio tá corrido viu? graças a Deus pode convidar pode passar seu site então eu tenho uma escola de culinária e vinhos localizada em Santana no norte de São Paulo o site é www.eirerosado.com.br e o telefone da nossa escola é 22817331 11 na frente né e lá tu pode também ver tem blog aí dá pra te ver bastante informação também dos trabalhos que vem fazendo das matérias que a gente publica então muita informação então e aí você arrasou isso aqui tá bom gostou? eu não fiz muito picante pra ti tá maravilhoso e o perfum Nina olha depois de 24 horas depois de 24 horas ele vai agregar tu vê que ele vai apurar mais mesmo que tá na geladeira ele vai esse gostinho ele vai ficar muito melhor ficou incrível Saulitos pode ser no meu garfo querido você tá merecendo experimentar hoje não tem problema ser no meu garfo pega mais o peito de peru aqui ah é vou te botar um peito de peru então aqui ó pra ele peraí pega aqui assim ó não pronto pronto assim ó vou servir pra todo mundo gente vocês não sabem muito bom é você mesmo como é que eu faço pra te servir dá 3 2 1 e aí tudo não é gostoso não tem uma liga não dá um negócio diretora cadê diretor diretor você não sabe você tem que vir você tem que se você não vier olha tem bastante aqui tem muito mas a coxão aqui olha uma coisa de louco olha isso deixa eu te dar um beijo obrigada mais uma vez parabéns adora a sua perfeita a sua criatividade e o seu capricho e aqui fica pro pessoal aí depois só falta terminar aqui essa coxão meninos então já sabe você vai amar tudo de bom um beijo obrigada por tudo até te espero hein venha antes da TV não óbvio né haha haha E aí